Nossa, assim? Dura? Dura Oi gente, hoje eu tô aqui com o meu cabelo roxo e rosa E não, eu não pintei É um aplique novo que chegou na loja Ele é sintético, não é cabelo natural Então não dá pra você modelar e tudo mais, tá? Tem o liso e tem o cacheado E eu já vou mostrar as cores pra vocês Esse aqui eu cortei, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Pra ele se misturar melhor com o meu cabelo Porque ele é muito grande e não adianta, né? Porque ele não ia nunca dar a liga, se é assim que eu quero dizer Eu tenho algumas cores aqui pra mostrar Olha Roxo e lilás Liso, tá? Essas cores todas vocês vão ver com mais calma lá no site Tem todas as fotos bonitinhas, tá? Eu só tô mostrando aqui na mão Porque eles são tão lindos Esse aqui é um azul escuro com verde Esse aqui, um azul, aquele era um azul meio exorteado, né? Esse aqui sim, é um azul escuro com azul claro Esse aqui, ele é cacheado, ó É verde, verde escuro com um meio amarelo marca texto Cor favorita Gente, a Hanna tá aqui, tá? É Ai, cadê? Ai! Oi! O dela, ela não precisou usar esse O dela é real Vem mostrar o seu cabelo, amiga Só porque eu falei que ele tá todo sujo e feio E ela faz com candy colors Que também você encontra Que você também encontra lá no site Olha, eu vou mostrar o cacheado pra vocês Porque ele é muito lindo Ele é mais curtinho, ó Eu acho que eu não precisaria cortar ele Ai, eu acho que até vou pôr ele Calma, deixa eu mostrar primeiro o outro também Olha só, gente Ai, meu Deus, eu morro com esses cabelos Olha, vem Que lindo Ai, que lindo, né? Não, deixa eu pôr o verde Que ele é mais gritante E ele é normal É um aplique de tic tac Como vocês provavelmente já conhecem Tem aplique de tic tac também De cabelo natural De cores normais Ouro, castanho Então se você quiser Se você quiser comprar e pintar Pra ficar com esse mesmo efeito Mas pra você poder modelar Então esses outros também dá a diferença Que esse aqui é uma peça só Olha, ele é assim, tá vendo? Você abre todos os tic tacs E coloca no cabelo Tá aqui, ó Esse eu acho que meu cabelo tinha Que tá mais cateadinho também Pra ele Misturar melhor, né? E mais cateado Meu cabelo estaria mais curto Então sim, eu precisaria cortar também As pontinhas desse Olha, gente Que lindo É, e você passando a mão Ele vai meio que Abrindo os cachos E fica esse degradê bonito Bom, tem bem mais cores no site As que eu comprei Obviamente são as minhas Meio que preferidas Então eu queria ter elas aqui Pra mostrar pra vocês Ó, agora eu vou pôr o rosa Esse aqui Ai, que bonitinho E sim, cortar você perde um pouco da cor É, eu tenho realmente que fazer Os cachinhos nos meus cabelos Pra poder Ele super Dá certo com esse Mas olha Que lindo, gente É um lilazinho Com rosa Nem a minha cara, né? Quase nada E eu adorei Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se vocês gostaram do aplique O link pra comprar Tá aqui embaixo Pra vocês verem Todas as cores que tem E viram que é simples Pra adequar o cabelo É só cortar Se tiver muito comprido E é uma opção Pra quem não quer Pintar o cabelo, né? Pra quem não tem Essa maluquice toda Que eu tenho Mas quer ter o cabelo colorido Então tá bom, gente É... Tem dois vídeos aqui do lado Como sempre E não se inscreva Não se inscreva De se esquecer, não E não se esqueça De se inscrever no canal Pra sempre ficar atualizado Quando eu postar Baixe nosso aplicativo Na App Store Procura lá por Prace É o segundo ou terceiro Programinha que tá lá Pra gente sempre ficar em contato Tá bom? Beijo Tchau